O senhor vai liberar o dinheiro, rapaz É que eu vou dar risa hoje Faz um bicho pra ela, ele vai fazer Oh meu Deus Gente, são uma galera aqui já, tudo bom ou não? Deixa eu lhe ajudar, rindo Pronto Rapaz Pronto, seu risa aqui Tem tudo aqui Deixa eu pegar essa pra mim Pra mim sair vestiu hoje Vou pegar só pra mostrar Só pra mostrar Como é que o pai faz Rapaz, gente Só pra mostrar Cadê meu carro? Estou no meu carro aí Vai, tem que ser nem top Estou no meu carro aí Ninguém tá vendo Ninguém quer que melhorar Olha isso, gente Aí Olha aqui, menino Tu vai sair bonita hoje, peste Tu ia me matando, Jonas É só ir cá, menina Não tem que tomar Não, você tá passando por cima de mim Jonas, imagina Eu tô com uma blusa dessa, Jonas Antônio No estilo, ó Olha, eu vou virar Olha, irmão, a gente Olha pra roupa, amigo Olha, esqueça Não, esquece a Budeira Se for pela